Olá gente, bom dia, Jorge Amorim, estamos aqui com o presidente Ailton Moreira, vereador Ailton, que apresentou um requerimento importante na última sessão. Vereador, do que se trata esse requerimento? Ô Jorge, esse requerimento eu quero pedir uma atenção especial à Secretaria de Infraestrutura. Nós temos ali a comunidade de Santo Antônio 1 e Santo Antônio 2. E nesse período chuvoso, nós temos os pontos de ônibus lá, que além das pessoas que estão esperando o ônibus e as vans, também os alunos que estudam no José Nil do Leite e nas escolas ali no povoado, esperam os carros lá. E com esse período chuvoso, não tem uma cobertura e os alunos estão chegando na escola todos molhados. Eu gostaria de pedir uma atenção à Secretaria de Infraestrutura, que atendesse esse nosso pedido e fizesse uma melhoria naquela cobertura do povoado, do ponto do povoado de Santo Antônio 2, principalmente, que não tem nenhuma cobertura, e que desce também uma arrumada no ponto do Santo Antônio 1. Porque nos outros pontos, como Boa Vista, tem os bares que têm as áreas e as pessoas ficam debaixo. E ali, como não tem, eles se livram desses pontos. E esses pontos estão precisando, sim, de uma pequena reforma. O 2, principalmente, uma cobertura total. E aí eu gostaria de pedir atenção. É isso aí, gente. Um importante requerimento é ir para a comunidade do Santo Antônio 2, 1. E é toda aquela região, não é isso, vereador? Verdade, toda aquela região. Como também, eu lembrei, na Salgada também nós fizemos um, e também precisa de uma pequena reforma, que os alunos saem para esperar o carro, a van, naquele ponto, e precisa também melhorar a cobertura daquele ponto lá na Salgada. É isso aí, vereador. Parabéns. Vamos aí, meu amigo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.